Depois dessa piada que você fez aqui, como é que você iria encontrar a Regina Caser, por exemplo? Não vai encontrar, né? Você acha que não? Acho que ela não frequenta o mesmo lugar que eu. Não, certeza. Ela não come no Habibs, né? Não, não. Não vai encontrar ela lá comendo um pastelzão de Belém. Mas eu já quase apanhei do marido dela, uma vez. Do Estevam? É, eu acho que sim. Ele é legal demais. Você acha que sim? Eu tava o cão nesse dia. Esse dia eu arrumei treta com a Preta Gico. Mas tá gravando? Gravando. Ah, tá. Acho que era a inauguração do CQC junto. A gente tava numa... Tava o demônio. Tava aquele dia que a gente deu ovo de Páscoa gigante pra Preta Gico. Ah, lembro, lembro. Foi esse dia. Esse dia eu só fiz merda. Lembra do Roberto Gil? Ele bravo olhando. Lembra disso aí? Lembro, lembro. E nesse mesmo dia eu mandei, tipo, ô mano, você tem a manha. O cara ficou me olhando. O tumulto chegando, assim. Eu mandei, tipo, uma dessa, assim. O cara por cima, assim, ó. Sabe a imprensa? O marido dela. Me olhando, assim. Eu falei, ixi, o cara vai vir pra cima. Entendeu? Eu mandei. Isso é outra época, cara. Falei, caralho, fala guerreiro. Mandei de novo. Mandei uma porra dessa, assim, na zoeira, sabe qual é? O cara pegou. Mas eu não tenho nada contra ela, não. Eu brinco, mas eu não tenho nada contra, cara. É que eu achei assim. A partir do momento que eu privar ela de uma piada, eu vou ter que privar todo mundo de uma piada. Todo mundo, exatamente. Aí eu não posso nem zoar minha mulher, cara. Exatamente. Porque aí, porra, a gente vê, a gente zoa. Eu falo pra caralho da minha mulher no show. Se você privar alguém... A minha mulher mente pra mim em várias coisas. Ela mente. Pô, a minha mulher fez o pior elogio do mundo pra mim. Porque mulher, quando quer elogiar, é ruim, né? Ela pegou, ela falou pra mim, teu pau é perfeito. E eu falei, cara, ela falou, não me machuca. Pô, eu não quero. É triste isso, né? Queria que machucasse pra caralho. Pô, eu quero que você saia paralítico. Você fala, o que é isso aí, Zevalia? Que eu não tomei a poliomielite, cara. Puta, é puta elogio, cara. Tem coisa que você não tem que falar, cara. Não pode falar uma nada dessa. Eu não aprendi, eu aprendi que zoeira. Não, tem elogio que não dá. E às vezes tem que mentir, tem que dar umas omitidas nas informações pra você não brigar. Pô, eu sou casado. Você tem razão. Você sai daqui, vai sair eu, bola, carioca, vai jantar, vai amendoim e vai a Milene que trabalha aqui. Milene vai estar gostosa. A avó não é gostosa. Gostosa, minha mulher odeia ela. Isso. Aí tua mulher te liga, ela fala, quem tá aí? Aí você fala, tô eu, carioca, bola, amendoim e o pessoal aqui da firma. É, você não fala nome. Acabou a briga. Perfeito, perfeito. Acabou, então você evita esse tipo de briga, cara. Tem razão. Porque a mulher tá muito mais sagaz que nós, cara. A mulher tá mais sagaz que tudo, tá? Elas são muito fodas. Do sexo, a mulher tá foda. Porque antigamente, o que acontecia? Os caras, a gente não precisava ir até o fim. Agora as mulheres não, a mulher quer até o fim. Mas quer que você vá até o fim. E já reparou que a transa, quando os dois começam, os dois estão no mesmo nível. Que é o satanás, ele tá dentro do corpo. Aí um trava o dente e a gente começava a ir comer. Vou te comer. Vai me comer muito? Vou te comer muito. Pra que que eu sossua? Fala, você é minha puta. Fala, vai me comer até de manhã. Fala, vou te comer até de manhã. Aí os dois gostam. Aí a mulher quer continuar. E nós só quer dormir. Aí a mulher vem. Só que o demônio já foi embora. Você entregou pra ela. Você vira o pó de Marcelo, já tá comigo. Já voltou pro inferno. Aí ela começa, vai me comer. Aí você fica, vou. Vai me arrebentar. Vou, que que eu sossua? Você é minha putinha. Vai me comer até de manhã. E você pensa, eu tenho que ir no Bradesco. Assim que abrir, né, meu? Eu vou ter que escrever um texto amanhã. Eu vou me ligar. É reunião às sete. Eu tenho que ir no Bradesco. É nessa que entra no indigo, né? É bom pra caralho. Aí você começa a mexer, ela começa a apertar a sua mão, começa a dar cama e você... Você vai pra língua, ela começa a doer aqui e você fica... Aí você tenta uma posição que ela não consiga ver teu rosto. Não, vai no 69. Aí você fica com aquele cheiro de cu aqui na porta. É um negócio... É um negócio muito... Relacionamento, sexo é um negócio muito doido. Sexo é um negócio muito doido, né, cara? É, sexo é foda. Sexo é foda. Que sexo faz... Eu tenho vergonha dessa... Você tem vergonha de falar de sexo? Às vezes eu tenho. Caralho, sexo faz a gente cometer loucura. Eu vou falar um negócio que minha mulher odeia que eu fale de outras pessoas. Coitado, coitado. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. De outras pessoas. Com outra pessoa. Eu tava em Curitiba. Conheci uma menina e... Pô, aí eu falei pra menina, pô, vamos lá pro hotel. Ela falou, eu vou, mas não vai acontecer nada. Sim, lógico. Vamos, 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 vamos. Vai, vamos, vamos, vai lá. Mais vamos. Chegou na porta do hotel, eu falei, vamos subir. Ela falou, ah, eu vou subir, mas não vai acontecer nada. Falei, tá bom, vamos, 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 vamos. Cheguei no hotel, já meti o índio, tirei a roupa. Meti o índio. Meti o índio, né? E tira a roupa e tal. Aí ela falou, ai, vamos ali no banheiro que eu quero te mostrar um negócio. Eita. Aí ela entrou no banheiro e ela falou, sabe que eu sou cantora? Eu falei, caralho, cantora? Ela falou, sou cantora. E eu só de cueca, só de cueca. Você é índio? Eu só de cuequinha aqui, assim. Eu falei, ah, eu quero ver isso aí. Lógico, cara. Achando que ela ia falar, daqui seu microfone, sei lá, qualquer coisa. Ela falou, apaga a luz. Eu falei, ah, mano, agora é a hora. Apaguei a luz quando eu tava tirando minha cueca, eu comecei. If I were born. Começou a cantar. Even just. E eu aqui, assim, ó. Já botou na igreja. Nem fudei, meu irmão. E ela cantou a música inteira e foi embora. Nem fudendo. Ela mandou a música. Tinha uns 18 anos, eu era novinho. Ela mandou a música e vazou. Mandou a música e foi embora, cara. Se você aplaudiu, pelo menos. Não, eu vou falar o quê? Eu tô lá ouvindo o Biorri. Que situação. Puta, puta. Que gente escuriga já mandando aqui, ó. Puta situação, cara. E daquela olhada, né? Que puta situação. Eu falava, parou. Não, você parou o quê? Uns 20 segundos parado, assim, tentando entender o que tá acontecendo. Não, eu tava com o Paulo já apertando ele pra ele ficar meia-vida, sabe? Porque ninguém quer mostrar o Paulo. Dando aquela bombada, é. Porque o Paulo, você não pode mostrar ele duro, que aí já corta armado, mas você não pode mostrar ele mole. Não, tem que ser Maria Mori. Tem que dar duas bucinadas aqui pra ele fazer só um... É. Tipo, primeira fase do Transformer aqui, só. Só. Ele engatilhou aqui, dum. É. Ele fica gordinho, fica parecendo aquelas latinhas de coquinha, sabe? É. A coca pequena. Falar em cantor é a cantora Anitta, que sua amiga lá... Ela é demais. Tem um tesão nela, mano. Em quem? Na Anitta. É mesmo, amiguinho? Quando eu era criança, eu tinha tesão na Xuxa. Certo. Hoje você tem na Anitta. Na Anitta. Entendi. Eu assisti a Xuxa na televisão, aquela televisão... De tubo? De tubo. Aí a Xuxa dava aquele beijinho na televisão. Eu sapequinha e ela colocava um piruzinho lá na tela. Aí dava aquele choquinho. Ela beijou, ela beijou. Legal. Legal. Ele tá contando um crime. Legal, só tá confessando um crime. Legal, ele tá contando que ele é um maníaco sexual. Legal, né? Quando eu vi o filme da Xuxa... Não, não, não. Aquele filme que ela... Não, não, não. Para. Para. Tá bom. Convida mais. Convida semana que vem. Tá bom. Já foi. Já mudou assim. Eu queria ser. Muita barba a barba. Deixa aqui. Deixa aqui. Mas esse aqui é um papo real. A rainha dos baixinhos, o cara botando a... Deixa a enrola da rola pra tomar choque na TV da Sharp. Caralho, que medo desse cara que eu tô agora. É eu que tô aqui do lado. Agora me deu medo. Daqui a pouco vai ser o carrinho. Ele já tirou uma pia de dentro. Ele tirou a Xuxa do bolo. Fala, ela tá aqui sequestrada. Tô com medo dele agora. Agora? Tô com medo. Então eu vou contar uma piada boa, vai. Vai. Quem é esse humorista aqui? Deixa eu ver. O Cavalo e o Tom? Tom Cavalcante. Tom Cavalcante. Essa eu entendi. Uma vez eu contei uma piada pro Tom Cavalcante e ele não riu. E aí? Por quê? Tom, uma vez eu contei uma piada pra você, você não riu, mas... A Paris Hilton. Ah, ele vai muito longe, né? Vai longe demais, cara. Ele vai longe mesmo. Ele passa o horizonte. Ele consegue ver onde? Consegue. A Paris Hilton. Você toma remédio? Ah, não, vá. Eu sou curioso, cara. Não, eu tomo nada. Zero? Nada, zero. Só isso natural. Mas tá precisando. Caralho, essa da televisão me deu medo de você, cara. Você é o caralho mesmo. Bora, mas vamos... Tomava choque na charfe. Não, fio com Itachi. Eu comia boia de braço, mas botou o quê? Boia de braço. E a Mara Maravilha também, né? Sente, ela fica fofinha assim. Boia de braço. Boia de braço é demais. É. Aí, ó. Boia de braço. Essa é boa. Eu não tinha. Só achei a televisão. Só vem louco. Boia de braço é bom, então? Boia de braço é gostoso demais. Uma porra no micro. Nossa, o outro quer esquentar a boia. Não, porque os maluques põem... Os maluques põem... Põem mamão, gente que põe mamão. Você acabou de dar a dica. A gente põe mamão. Mamão. A galera, você não. Eu nunca fiz isso. De verdade, brother. Eu não sei, mas na sua casa eu já não como mais salada de frutos. E nem coloco nada no micro-ondas. É, como é que é? Mamão papai, né? Mamão... Papai. Porra, é isso? O cara... Papai. O cara mete a linguiça. Mamão papai. O cara vai servir o mamão no dia seguinte, porra. É, cara. Sex, sex. Transcrição e Legendas Pedro Negri